Os professores de escola dominical afirmam, assim a comunidade se vê, se define e são também fechados ou assumidos com a teologia reformada. Eles dizem, não, eu sou calvinista e sou pentecostal. Então, essa síntese é uma questão que precisa ser analisada. Não adianta um reformado ou um pentecostal dizer, não, eu não aceito que isso seja possível. Até tem o direito de lutar em reconhecer, mas essa recusa em reconhecer não impedirá tais comunidades de se definirem dessa maneira. Então, a melhor forma de a gente analisar isso é tentar estudar, tentar entender as causas disso. Por que algumas comunidades pentecostais romperam com o arminianismo e assumiram a teologia reformada? Especialmente na área da soterologia, que é onde o calvinismo ali tornou-se mais conhecido no Brasil, embora sabemos que calvinismo é muito além, muito mais do que soterologia. Então, o objetivo nessa live de hoje é a gente estudar. E como eu coloquei nas nossas divulgações, é uma contribuição que o pastor Jeremias vai dar, e acho que o reverendo Jeremias é uma autoridade para falar sobre isso, porque ele conhece os dois movimentos, ele conhece os dois núcleos, os dois universos. Ele conhece a tradição pentecostal, ele conhece as igrejas pentecostais, tem muito trânsito entre os pentecostais, ele próprio um assembleano, e conhece também a teologia reformada, tem acesso a essa literatura já há muitos anos, conhece o movimento, já falou, inclusive, em diversos eventos que se comprometeram, esses eventos, a compartilhar a teologia reformada. Tem, em alguns líderes do movimento reformado, relação de amizade. Então, é alguém que pode nos ajudar a tentar entender o histórico, a cronologia dessa síntese. E aí a gente vai depois analisar se é possível, não é possível, o que está acontecendo. E também, como postei, é importante que acho que estudos no campo da ciência, da religião, em nível de mestrado e doutorado, podem vir e vão presentear essa reflexão. Então, a nossa ideia do seminário é oferecer a contribuição para esse debate. Não é definir nada, não é fazer uma apologética e nem uma crítica, é fazer uma análise fria, distante. O que está acontecendo? Qual é o caminho melhor para entender isso? Então, o reverendo Jeremias do Couto, nós entendemos que é um dos melhores nomes no Brasil para poder falar. Poderíamos convidar também o Walter Macalister, que já esteve, inclusive, na igreja que eu pastoreio, para lançar o livro dele, pentecostal reformado, poderia também ser, mas o reverendo Jeremias do Couto, pelas razões já explicadas, ele é um dos melhores nomes no Brasil para poder falar sobre isso. Então, eu convido todos aqueles que nos acompanham, que já estão conosco, a assistir com muita atenção essa abordagem do nosso querido pastor e professor, reverendo Jeremias do Couto. Pastor, a palavra, a partir desse momento, é sua e teremos aí 30, 40 minutos de exposição e depois abriremos para perguntas e contribuições. A palavra, a partir desse momento, professor, é toda sua. Muito obrigado, reverendo Hidauro, que já agradeci também pelo convite. e, de fato, o tema é bastante relevante, polêmico por um lado, mas não podemos fechar os olhos porque é um fenômeno que ocorre no Brasil, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, e a melhor maneira é tentar entender esse fenômeno, compreendê-lo e tentar descobrir de que forma existem interseções entre a fé reformada e o pentecostalismo, que é exatamente o tema sobre o qual vamos tratar. É o encontro dessas duas tradições, a fé reformada e o pentecostalismo. Eu anotei aqui pelo menos quatro pontos, eu vou resumi-los na introdução, em torno dos quais vamos estar falando, em torno dos quais vamos estar argumentando e fazendo a exposição desta transmissão ao vivo. Quais são esses quatro pontos? Primeiro, razões para a existência do fenômeno, seria o primeiro ponto. Segundo, alegações de incompatibilidade entre a fé reformada e, aliás, entre o pentecostalismo e a fé reformada. Terceiro, por que o pentecostalismo tornou-se predominantemente arminiano? Quarto, nuances do pentecostalismo no seu início e finalizando com uma palavra poemênica, uma palavra pastoral. Então, estes são os quatro pontos que estaremos abordando, sobre os quais estaremos fazendo a nossa exposição. O primeiro ponto são as razões para a existência do fenômeno. Nós não podemos negar que ele existe. O pastor Hidalgo, na sua palavra introdutória, mencionou já a existência de várias comunidades pentecostais que adotam os princípios da fé reformada. E, quando eu menciono a fé reformada, eu menciono no sentido técnico. Esse foi o termo que se tornou comum, isso desde o início, para identificar aqueles que professam o calvinismo. Por exemplo, os luteranos não se identificam como reformados, eles se identificam como luteranos. Então, quando eu menciono a fé reformada, menciono relacionando com o calvinismo ou com a linha de Genebra, de Escócia e todos os movimentos correlatos. Nesse caso, nós temos aqui algumas razões que mostram as razões da existência, os motivos da existência desse fenômeno. Como eu disse, ele está diante dos nossos olhos, é algo perceptível, concreto, às vezes, há uma tendência de se mitigar a existência do fenômeno, há uma tendência de não se valorizar a existência do fenômeno, mas não adianta, porque é um fato. É algo que já existe e há várias igrejas que se identificam como igrejas pentecostais e, ao mesmo tempo, adotam os princípios da fé reformada. Então, algumas coisas são interessantes a gente observar neste primeiro ponto. Primeiro, até a década de 60, nós tínhamos pouca literatura disponível para as igrejas e também para os líderes, para os obreiros, para aqueles que tinham a intenção de aprimorar o seu conhecimento bíblico. Isso tanto de um lado quanto do outro, tanto no meio pentecostal quanto no meio reformado. a leitura, a literatura era rara e só tinha acesso à boa literatura àqueles irmãos nossos que conheciam o inglês e, em razão de conhecer o inglês e, provavelmente, outros idiomas, até mesmo como o alemão, esses irmãos, então, tinham acesso a um tipo de literatura que a grande maioria, a imensa maioria dos obreiros, dos pastores brasileiros, dos líderes brasileiros, dos estudantes de seminário brasileiros não tinham acesso. Então, esta é uma das razões que contribuíram para o fenômeno e veremos isso já no ponto seguinte, quando eu menciono também a pouca valorização do ensino teológico formal, sobretudo nas Assembleias de Deus e no meio pentecostal. Aqui eu não menciono a fé reformada, mas, no meio pentecostal, pela ênfase ao poder do Espírito Santo, pela ênfase ao papel do cristão como um proclamador das boas novas e também pelo senso de urgência que caracterizou a Assembleia de Deus em relação à vinda de Jesus Cristo, pouca importância se dava ao ensino teológico formal e, em certas instâncias, ele era até combatido. Se nos dermos ao trabalho de pesquisarmos o Mensageiro da Paz, que era o órgão e é o órgão oficial das Assembleias de Deus, a revista Aseara, nos seus arquivos, nós veremos algumas manifestações contrárias à existência de seminários, à existência de cursos teológicos, porque havia essa predisposição contrária ao estudo teológico. Outro ponto ainda neste primeiro tópico, razões para o fenômeno, é o florescimento da literatura reformada. Nos pontos anteriores, eu falei da pouca existência de literatura até a década de 70 e àquela atitude refratária dos líderes contra o ensino teológico formal. Ora, quando essa literatura reformada começa a florescer, começa a aparecer no cenário, várias editoras tiveram um papel fenomenal na produção desse material, é a esse material que os nossos líderes têm à disposição para recorrer, para estudar, para se aprofundar. Eu me lembro que a primeira obra na Assembleia de Deus no Brasil tratando de teologia sistemática foi o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia de Maia Filma. um livro traduzido dos Estados Unidos. Mas antes de se ter essa obra, já tínhamos o Berkhoff, um autor reformado, e muitos de nós se abeberaram da fonte de Berkhoff para estudar teologia sistemática. Então, o florescimento da literatura reformada em quantidades exponenciais, se você relaciona com literatura, digamos, arminiana ou até mesmo literatura pentencostal, isso aí permitiu esse acesso a muitos dos nossos pastores, a muitos dos nossos líderes, sobretudo aos líderes jovens, que começaram a perceber de uma forma muito mais consistente uma exposição teológica a qual eles não tinham acesso nem nos seminários, porque o seminário de Pina Munhangaba, por exemplo, foi fundado em 1959, é o mais conhecido, é o mais famoso, no meio assembleiano, aí depois, não demorou muitos anos, surgiu no Rio o Instituto Bíblico Pentencostal, o segundo seminário de porte e que também teve um papel relevante no resgate do estudo formal da teologia, mas até então as nossas fontes eram essas. E por último, neste primeiro tópico, nós não podemos deixar de mencionar o advento das redes sociais. No mundo de hoje, e isso começou há pouco mais de dez anos, no mundo de hoje, não existem barreiras, não existem limites, não existe como você, digamos, esconder as coisas, entre aspas, porque todos temos acesso a todos os tipos de materiais, material de boa qualidade, material de má qualidade, material que envolva questões teológicas, material que envolva estudo circular, nós temos isso à disposição nas redes virtuais, tanto para pesquisa, quanto para ser adquirido para o nosso uso pessoal, e essa juventude sedenta e, digamos, frustrada porque não dispunha desse material, essa juventude que tinha pouco acesso, ela agora passa a desfrutar da oportunidade das redes sociais, onde nomes expoentes da teologia reformada, não só no Brasil, mas principalmente no exterior, começam a aparecer, obras desses autores começam a ser traduzidas, artigos, ensaios, teses, dissertações, começam a ser publicadas nas redes sociais, e isso produz esse fenômeno e isso produz essa tendência e isso produz não só o fenômeno e a tendência, mas a assimilação do conteúdo reformado por nossos jovens pentecostais, por nossos jovens assembleianos. Então, para a gente poder ganhar tempo em relação ao horário que dispomos, esses são as razões para a existência do fenômeno. Ele existe, é só você abrir a internet todos os dias, inclusive há até uma certa hostilidade, isso já amanhã um pouco, mas ainda assim, muitas vezes um lado trata o outro com uma certa hostilidade, mas o fenômeno está lá, o material está lá e há um dado interessante também aqui a ser ressaltado, é que à medida em que houve esse florescimento, isso aí também despertou uma reação do lado arminiano que começou a lançar as suas obras, a própria CPAD lançou em três volumes as obras de Armínio, outras editoras também começaram a perceber a necessidade de lançar obras de autores arminianos e tratando do tema de maneira específica e um assunto que em outros países, como nos Estados Unidos, já estava bastante avançado, aqui ele ainda está, digamos, dando os primeiros passos e havendo um certo distensionamento que já nesses países existe há algum tempo, mas aqui ainda existe o... 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 acredito que o nosso querido reverendo Jeremias caiu a sua conexão o pastor Hedauro? Estou vendo que caiu. Aguardaram alguns instantes, né? Isso. Estou vendo que caiu. Estou vendo que caiu. Mas já estamos de volta. Creio que dá para continuar. Só continuar. Sem problema. Muito obrigado. Desculpe aí pelo transtorno. Nós avisamos aqui os irmãos que tinham caído. Agora é só voltar. Então, está bom. Bom, então, como eu estava falando, esses jovens que se tornaram, inclusive, adeptos da fé reformada, e eu estava falando desse distensionamento que há, embora haja de um lado e de outro ainda alguma atitude hostil, e isso me faz lembrar do general Geising, numa época em que ele começou a promover a transição democrática, né? E uma frase que ele disse, que se tornou muito comum naquele período, ele disse para os expoentes da esquerda, contenham os seus radicais que eu contenho os meus radicais. É uma expressão interessante porque, às vezes, é esse radicalismo, essa hostilidade desnecessária que criam tantas barreiras onde, na verdade, ao invés de barreiras, o que existe são pontes. E são essas pontes que a gente precisa buscar, encontrar, para ver de que forma pode, pelo menos, os dois movimentos caminharem de maneira paralela e até serem parceiros, porque, na verdade, não estamos tratando aqui de heresia. Estamos tratando apenas de concepções, eventualmente, um pouco distintas, mas que não ferem o fundamento da fé evangélica. Mas, aí entra o segundo ponto, as alegações de incompatibilidade entre a fé reformada e o pentecostalismo. Existem alegações que são feitas. E essas alegações são baseadas em duas situações. Primeiro, são as alegações soteriológicas. Por quê? Porque o pentecostalismo, de modo geral, adotou o arminianismo. Então, o arminianismo é o sistema soteriológico que o movimento pentecostal, de maneira geral, adota. Por isso, esse primeiro ponto é uma das alegações de incompatibilidade. Outra alegação de incompatibilidade são as alegações pneumatológicas. E quais são os pontos aqui inseridos? Primeiro, é a questão do sensacionismo versus contemporaneidade. Eu diria que esse aqui é o ponto vital, é o cerne que se usa para dizer que não existe compatibilidade entre fé reformada e pentecostalismo. Mas vejamos de uma forma um pouco mais detida. Quando falamos de sensacionismo, o que se quer dizer aqui, o Arfield foi quem mais desenvolveu esse tema, o que se quer dizer aqui, basicamente, é que os dons cessaram. Os dons já não estão mais em evidência nos dias de hoje. Enquanto os pentecostais, diferentemente, creem na contemporaneidade dos dons. Não só pentecostais, mas aqueles que se identificam como continuistas, creem na contemporaneidade dos dons. Então, aqui seria, digamos, o pomo de discórdia para se alegar a incompatibilidade entre a fé reformada e o pentecostalismo. Mas vamos pensar um pouco. Primeiro, quando se fala em sensacionismo, A razão principal é que se crê que o cânon bíblico já está fechado. Não depende mais de nenhuma nova revelação. E no sistema reformado se crê que os dons são dons revelacionais. Então, a partir do momento em que já temos a palavra revelada, o cânon encerrado, não há necessidade mais da manifestação desses dons, porque a revelação já está completa nas Escrituras Sagradas. Precisamos entender isso para compreender as razões que estão por trás do cessacionismo. E, se a gente olhar bem, nós, assembleianos, e eu aí reduzo um pouco para a nossa denominação, nós somos, em certo sentido, também sensacionistas. De que forma? Nós cremos que os dons apostólicos, no sentido do colégio apostólico que esteve com o Senhor Jesus, nós também cremos que, nesse sentido, não há mais apóstolos. E isso é também uma espécie de cessacionismo. E a Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, crê na sensação do dom apostólico, nesse sentido, da continuidade do colégio apostólico. Ou seja, não existe uma linha sucessória no colégio apostólico. Isso é uma espécie de cessacionismo, claro que num nível, digamos, menor. É só para a gente entender as razões, os motivos, sem entrar em pormenores, e tentar verificar se existem pontes entre um lado e outro neste assunto que estamos tratando. Já os pentecostais creem que os dons são contemporâneos. Os dons são contemporâneos. Ou seja, eles estão em atividade nos dias de hoje. E aí fica o conflito. Para os cessacionistas, os dons são revelacionais. E se são revelacionais, então o cânon não estaria completo. Então vamos tentar esclarecer esse ponto. Primeiro, os pentecostais creem firmemente que o cânon está encerrado. Os pentecostais creem firmemente que tudo quanto Deus tinha para revelar já está contido de maneira plena, suficiente, eficiente, capaz, na Escritura. Só na Escritura, tota Escritura, ponto final. Esse também é o sentimento e o assentimento dos pentecostais. Nós cremos da mesma forma como os creem, como creem os nossos irmãos reformados. Agora, qual é a diferença em relação aos dons? E é nisso que às vezes nós precisamos refinar os nossos argumentos. Nós pentecostais cremos que esses dons, principalmente os dons de locução, eles são dons preditivos. Eles não acrescentam uma nova revelação. Eles não acrescentam uma nova verdade. Mas são dons preditivos que cumprem aquele propósito que Paulo descreveu lá naqueles três capítulos de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. E quais são esses propósitos? Edificação, consolação, e exortação da igreja. Nada mais além, nada menos do que isso. Um exemplo bíblico que podemos usar é o exemplo de Ágabo. Quando Paulo está retornando de sua terceira viagem missionária para seguir até Jerusalém, Ágabo faz uma profecia preditiva. Ele não acrescenta uma nova revelação, ele não acrescenta uma nova verdade, ele faz uma profecia preditiva e é interessante, se fosse eu hoje, se eu visse aquela profecia, é muito provável que eu não seguiria para Jerusalém, porque eu pensaria duas vezes, não era o senhor que estaria me orientando, me advertindo a não seguir adiante. mas houve uma profecia preditiva e ainda assim Paulo seguiu para Jerusalém porque aquela profecia tinha o propósito de confortá-lo, tinha o propósito de edificar a sua fé, de fortalecer a sua fé e não acrescentar nenhum novo dado, nenhum novo elemento, nenhuma nova revelação à Escritura. Então, nesse ponto, a diferença está aí. eles creem que são dons revelacionais e por serem revelacionais então cessaram porque já não precisamos de uma nova revelação enquanto nós cremos que são os dons loucos são são dons preditivos. Mas quando se fala de irmãos cessacionistas não se quer dizer que eles não creem em milagres, não se quer dizer que eles não creem na intervenção de Deus, não se quer dizer que eles não creem que Deus não possa curar, não se quer dizer nada disso, senão que eles creem que esses dons cessaram por não, sobretudo, os dons de evocução, por não haver necessidade de uma nova revelação enquanto nós pentencostais cremos que esses dons são dons preditivos. E aí, ainda nesse ponto das alegações pneumatológicas e dessa relação cessacionismo e contemporaneidade e da natureza dos dons, como acabei de mencionar, nós temos que perceber uma coisa. Então, por que que o pentencostalismo adotou o arminianismo? se o arminianismo só difere da fé reformada na questão soteriológica? E aí eu vou aqui anotar os pontos. É a questão do loucos, como mencionou o reverendo Hidauro. Quais são os pontos em comum entre arminianismo e calvinismo? Como é que se diga, inclusive, que lá atrás essas nomenclaturas, esses títulos surgiram mais no sentido de hostilidade do que de tentar definir uma corrente da outra? Foi uma maneira de uma corrente hostilizar a outra. Então, quais são os pontos em comum entre arminianismo e calvinismo? Primeiro, cessacionismo. segundo, aspersionismo, ou seja, os arminianos históricos, eles batizam por aspersão. Inclusive, houve um probleminha lá naquela tradução das obras de Arminio pela CPD, que o tradutor, talvez mal informado, ele traduziu o termo em inglês que era para aspergir, ele traduziu para inergir. Isso foi um erro e, posteriormente, parece que foi corrigido na edição seguinte. Porque, quando Arminio mencionar aspergir, e o termo em inglês é esse, e o termo em latim também é esse, ele está aludindo ao sistema adotado pela fé reformada, que é o aspersionismo, o aspersionismo, o batismo por aspersão. Outro ponto que é comum ao arminianismo e ao calvinismo é o pedobatismo, ou seja, o batismo de crianças. Se você recorrer à história metodista, por exemplo, uma igreja arminiana, ela batizava crianças. Não sei hoje qual é a configuração adotada, mas ela batizava crianças e batizava por aspersão. Batizava crianças e batizava por aspersão. E, por último, outro ponto que é comum entre o arminianismo e o calvinismo é o aliancismo. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente nesse ponto. Se você diz que é incompatível a fé pentencostal com a fé reformada, então, pela lógica, e é também uma questão necessária, digamos assim, pelos pontos que eu acabei de descrever, é uma questão necessária, também a fé pentecostal deveria ser incompatível com o arminianismo, porque o arminianismo professa que esses quatro pontos que mencionei, sensacionismo, aspressionismo, pedobatismo, aliancismo, que não são pontos adotados pela fé pentecostal. Então, deveria haver incompatibilidade, mas se não há incompatibilidade com o arminianismo em razão, e mesmo que esses pontos se identifiquem com a fé reformada, logo, também não pode haver incompatibilidade entre o pentecostalismo e a fé reformada. Não faz sentido essa incompatibilização, porque deveria ser, por coerência, deveria ser também incompatível com o arminianismo. E aí eu entro no quarto ponto. Por que o pentecostalismo tornou-se predominantemente arminiano e não adotou a fé reformada nos termos como estamos aqui apresentando? E eu enfatizo aqui a palavra predominantemente porque há segmentos pentecostais que desde aquela época, por influência de seus líderes, eles continuaram seguindo a fé reformada da forma como criam, até porque o movimento pentecostal que surgiu no início do século XX foi um movimento de caráter interdenominacional. Embora houvesse predominância de um grupo, mas ainda assim ele alcançou prebiterianos, alcançou congregacionais e tantos outros grupos professantes da fé reformada. então a pergunta é por que o pentecostalismo tornou-se predominantemente arminiano? E aí nós temos as respostas. A primeira delas é que essa predominância foi por osmose. Digamos assim, a palavra osmose significa quando um sistema maior é absorvido por outro menor de uma maneira natural. Esse é o sentido nos termos que eu quero aplicar aqui o vocábulo, esse é o sentido da palavra. E eu chamo atenção aqui inclusive para uma entrevista do pastor Douglas Batista que é o comentarista das lições da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus e que terminou neste último domingo, neste trimestre, ele foi o comentarista e desenvolveu os temas baseados na epístola de Paulo aos Efésios. Então, numa entrevista que ele deu à CPAD News, ele disse de maneira muito clara que a identidade assembleiana não é arminiana, embora ela possa ser arminiana, mas a identidade não é arminiana, ela é uma identidade pentecostal. E, às vezes, quando a gente enfatiza a Assembleia de Deus, o arminianismo e põe em segundo plano a fé pentecostal, nós estamos menosprezando aquele tema que é próprio da nossa identidade, a identidade da fé pentecostal. Então, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele foi muito feliz nessa alusão quando ele diz que a nossa identidade é pentecostal, embora a Assembleia de Deus possa ser arminiana. Mas a grande pergunta é essa, por que o pentecostalismo se tornou predominantemente arminiano? E a resposta que eu dei, em primeiro lugar, é que foi por um processo de osmose. Os movimentos que tiveram predominância no pentecostalismo foi o metodismo e o movimento de santidade, ou o holiness movement, para usar uma expressão em inglês. Então, quando olhamos para a origem do pentecostalismo, nós percebemos que a predominância no movimento pentecostal foi desses movimentos anteriores, que tem sua origem lá na Inglaterra, tem sua origem lá na Igreja Anglicana, tem sua origem lá em John Wesley, e esse movimento foi o movimento predominante no pentecostalismo inicial, entre os pioneiros do movimento pentecostal. Então, essa predominância por osmose contribuiu para que o movimento pentecostal se tornasse também arminiano. Foi uma coisa, digamos, foi um processo, digamos, natural. E aí, nós temos que citar aqui, pelo menos, os principais nomes. Por exemplo, Charles Parham, que foi o precursor desse movimento moderno do pentecostalismo, com a sua escola de topeca, com as suas pregações evangelísticas de costa a costa nos Estados Unidos, também como fundador de igreja, e com a sua concepção do batismo no Espírito Santo acompanhado da evidência do dom de línguas, ou seja, para ele, o dom de línguas era a evidência do batismo no Espírito Santo. Quem era Charles Parham? Ele tem origem no metodismo, ele passa pelo movimento de santidade, e ele traz desse movimento, sem entrar no mérito, de outros pontos doutrinários que ele defendeu com os quais nós não concordamos, mesmo como pentecostais, mas ele traz desse movimento o conceito arminiano, e esse conceito arminiano acaba impregnando o movimento pentecostal em seu início. Outro nome que podemos citar aqui é William Seymour. William Seymour foi aquele negro que inicialmente teve uma relação amistosa com Charles Parham, foi aluno inclusive de sua escola bíblica, dizem os historiadores que por ser negro ele tinha que ficar do lado de fora da janela para assistir às exposições, mas finalmente Charles Parham envia Seymour para Los Angeles e aí se dá o movimento que é tido como o movimento de origem moderna do movimento pentecostal, é o movimento da de Azusa. Então, William Seymour vem também do movimento de santidade, vem também do metodismo e traz em si as tradições arminianas e essas tradições arminianas também através de Seymour acabam se tornando por osmose parte da tradição pentecostal. E finalmente, deixe-me citar aqui William Durham. Quem foi William Durham? Ele era de origem batista, mas logo teve contato com o movimento da santidade, logo adotou o conceito da santificação plena ou da perfeição absoluta, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e ao adotar esse conceito, ele também passa a ser influenciado pelo movimento de santidade, passa a ser influenciado pelo metodismo e passa também por óbvio, embora ele tenha origem batista, por óbvio, passa a ser influenciado pela tradição arminiana. Vale ressaltar que o movimento avivalista de Durham em Chicago, ele foi um movimento independente do movimento de Los Angeles, mas a Alinques, ele começa o movimento ali na Avenida Norte de Chicago, é a missão da Avenida Norte de Chicago, ele começa em 1901, mas Alinques, porque ele pensava que a santificação plena ou a perfeição cristã era uma espécie de batismo no Espírito Santo, mas aí ele ouve sobre o avivamento de Los Angeles, Charles Paran, o dom de línguas, a evidência do batismo no Espírito Santo sendo manifestada mediante as línguas estranhas, e inicialmente ele rejeita esse conceito, mas ele vai a Los Angeles, vai para tentar conhecer o que estava acontecendo em Los Angeles, mergulha em Los Angeles no movimento da Azusa Street, até que depois de duas ou três semanas ele recebe o batismo do Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas e volta a Chicago, passando por dois ou três estados e pregando em algumas outras igrejas, trazendo agora essa concepção do batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas. Então, o ponto aqui é para mostrar que o movimento pentecostal se tornou arminiano por osmose, não é uma identidade assembleana que a Assembleia de Deus sentou-se, discutiu, avaliou, ou as igrejas pentecostais discutiram, avaliaram e chegaram à conclusão que o arminianismo é a confissionalidade assembleana. A confissionalidade assembleana, repita-se, é a identidade pentecostal e, claro, hoje o arminianismo faz parte, faz parte, inclusive, da nossa declaração de fé, mas foi um ato que veio por osmose por causa da predominância do movimento de santidade, por causa da predominância do metodismo no início do pentecostalismo. Mas, um ponto interessante é que o metodismo e o holiness moment trazem aquele conceito da perfeição cristã que vem de Wesley ou o conceito da plena santificação como uma bênção distinta da salvação. E eles chamavam essa bênção distinta da salvação como segunda bênção da graça. Isso aí cria um problema, porque naquele momento a concepção era essa. Esse seria, entre aspas, o batismo no Espírito Santo. mas a partir do momento em que surge essa concepção entre aspas nova do batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas, então, temos aí o surgimento de uma terceira bênção. E isso gera um conflito no coração de William Durham e ele começa a desenvolver a teologia sobre o tema e qual é a teologia que ele desenvolve? Ele desenvolve a teologia de que a plena santificação ou a perfeição cristã é aquilo que ele chama de obra consumada, ou seja, no Calvário o cristão pelo processo de conversão já se torna plenamente santificado, absolutamente santificado diante de Deus enquanto ao mesmo tempo essa santificação ela será demonstrada de forma progressiva na vida do cristão. E com isso ele destrói esse argumento da terceira bênção não é? mantém o conceito da segunda bênção como o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas e a santificação plena ou a obra consumada completa envolvendo a santificação ela se dá no ato da conversão em Cristo Jesus nesse contexto o batismo no Espírito Santo então passa a ser a segunda benção é interessante que ele volta depois em 1911 se não me foge a memória volta a Los Angeles e começa a pregar a pregar esta mensagem em Los Angeles e ele não é aceito Simon não o aceita Simon rejeita esse conceito e a rejeição desse conceito por Simon faz com que Durham alugue um prédio numa daquelas ruas de Los Angeles e comece uma nova obra já com esse conceito da obra consumada ou seja santificação plena ou perfeição cristã sendo algo instantâneo realizado no ato da conversão e a segunda benção sendo o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas é importante frisar esse ponto aqui porque porque esse conceito desenvolvido por Durham ele é praticamente o mesmo conceito da fé reformada a fé reformada crê que em Cristo somos santos mas estamos vivendo do ponto de vista humano essa santificação progressiva e John Stott definiu isso muito bem isso é citado por muitos outros autores quando ele diz na cruz nós fomos salvos da pena do pecado ou seja salvação completa perfeita eficaz nós nos tornamos santos diante de Deus é o estado é a nossa condição é tanto que Paulo várias vezes nas suas epístolas chamam os cristãos de santos de santificados é a expressão que ele usa então essa é a nossa condição é o nosso estado é o lado divino da santificação mas ao mesmo tempo estamos sendo salvos do poder do pecado ou seja é o lado humano da santificação é a santificação progressiva a cada dia vamos nos aperfeiçoando como cristãos e finalmente seremos salvos do corpo do pecado que é a glorificação final então até nesse ponto nós temos aí a assimilação de um conceito que vem da fé reformada e que entrou em choque com o símbolo entrou em choque com o parã porque ambos continuavam a defender a ideia da plena santificação ou da perfeição cristã como uma obra distinta da salvação e sendo assim o batismo no Espírito Santo seria uma terceira benção quinto ponto e já estamos indo para a conclusão nuances do pentencostalismo no seu início primeiro a gente percebe tanto em Parham tanto em Seymour tanto em Durham que eles tinham pretensões de tornar cada um o seu movimento um movimento grandioso embora sendo um movimento do Espírito mas um movimento cuja tendência seria a institucionalização e aí começa a luta de poder entre eles é só você estudar a história que você vai verificar que eles tiveram desentendimentos que eles acabaram se separando porque cada um tinha as suas pretensões outro ponto interessante é que simultaneamente ao movimento de Azusa nós tínhamos uma outra igreja chamada Igreja de Deus em Cristo essa Igreja de Deus em Cristo surgiu através da liderança de dois pastores entre eles de Mason e eles vinham também do movimento batista mas também adotaram os princípios do holiness movimento ou do metodismo ou seja aquele conceito da perfeição cristã aquele conceito da plena santificação como algo distinto da salvação Mason toma conhecimento do avivamento de Los Angeles vai a Los Angeles absorve o conceito do avivamento de Los Angeles a ideia do batismo no Espírito Santo retorna para Memphis que era a sede da sua igreja retorna para Memphis já com essa com essa doutrina consolidada há uma divisão no grupo um grupo que não aceita enquanto o grupo maior permanece com ele e esse grupo paralelo ao movimento de Azusa ele cresce se expande e um detalhe interessante são coisas que devem ser pontuadas o movimento de Azusa ele se tornou um movimento certo que quebrou barreiras raciais porque pela primeira vez negros e brancos estavam reunidos no mesmo salão sem nenhuma distinção de etnia embora param tivesse alguns vestígios de racismo porque ele condena ele condena ele condena Seymour por ele adotar esse conceito de mistura digamos assim esse conceito em que brancos e negros podem estar reunidos juntos nós estamos ouvindo vamos embora caiu aqui a imagem é é eu estava falando de de Seymour que sofreu racismo de Seymour e Parne ele ele rejeita aquela ideia de eles estarem reunidos como uma comunidade só negros e brancos no mesmo espaço e isso gera um desentendimento entre eles então perceba que a questão do racismo embora naquele momento isso isso é é uma barreira que está sendo quebrada mas ainda assim a a pressão racista é muito forte e gera desentendimento e aí eu volto a Mason pastor da Igreja de Deus em Cristo não é porque é dessa igreja que surge a Assembleia de Deus nos Estados Unidos e ela surge em 1914 desenvolvendo os conceitos de Dura inclusive os conceitos da a a plena santificação ou da obra consumada da perfeição cristã como algo instantâneo e envolvido no processo de conversão não é então ela já vem desenvolvendo essa teologia mas um detalhe interessante que a gente não pode apagar a história a gente tem que conhecer a história para aprender com os erros da história é que a Assembleia de Deus sai de dentro do movimento de Mason da Igreja de Mason que era uma igreja constituída em sua maioria de negros e todos os que saem desse movimento da Igreja de Deus em Cristo são brancos para fundar a Assembleia de Deus e também um outro fator um outro vetor que influencia a criação da Assembleia de Deus foi a urgência da obra missionária então eles tinham aquele conceito de que fazer missões era algo urgente a vida de Jesus era algo para os próximos anos digamos assim e eles assimilaram um conceito de Paran e que conceito era esse? de que as línguas eram nativas e os missionários poderiam ser enviados para os outros países e lá eles não precisariam aprender os idiomas nativos mas eles receberiam o dom de línguas para pregar no idioma nativo dos próprios povos onde eles estariam pregando o evangelho só que isso não aconteceu eles foram enviados não aprenderam aliás não houve o fenômeno tiveram que aprender as línguas então o conceito foi mudado para a ideia de Grosso Lália que predomina no meio assembleiano então é assim que surge o pentecostalismo é assim que temos aí essas nuances no meio pentecostal e para concluir diante dos pontos que eu afirmei sobretudo o ponto de número 2 onde eu falo sobre as alegações de incompatibilidade entre a fé reformada e o pentecostalismo eu mostro que se é incompatível com o calvinismo tem de ser incompatível também com o arminianismo porque o arminianismo professa pontos da fé reformada que nós não professamos outro ponto interessante em relação ao arminianismo é que grande parte dos arminianos tirando a assembleia de deus e os pentecostais eles são arminianos de quatro pontos o que significa isso o quinto ponto perseverança dos santos eles creem exatamente como creem os os que professam a fé reformada então para concluir em minha palavra poemênica pastoral eu acho que nós ao invés de construir barreiras nós devemos construir pontes ao invés de lutarmos para que um movimento predomine sobre o outro nós devemos aprender a lição da convivência por exemplo lá atrás na década de 60 quando surgiu o movimento de renovação espiritual teve um pastor reformado aí que disse que o granconato não é que isso aí foi fruto de de infiltração orquestrada de pentencostais e quando na verdade esse argumento dele é ad hominem e é um diversionismo porque o movimento surgiu entre líderes da própria denominação José Rego Nascimento Ernesto Nini aquela outra missionária americana cujo nome não me sobressai agora começou lá em Belo Horizonte e o movimento cresce toma corpo e a convenção batista naquele momento ela prefere adotar uma atitude radical desliga os líderes do movimento que dá a margem para o surgimento então da igreja batista de renovação não é das quais o pastor Ernesto Nini foi um líder exponencial então estou citando esse caso posso citar por exemplo o reverendo Antônio Elias da igreja prebiteriana Betânia ele era um pentecostal só que a igreja prebiteriana sobe lidar com o problema e ele não teve nenhuma dificuldade com o sistema prebiteriano porque houve essa compreensão para a fé de Antônio Elias assim como hoje eu percebo entre os batistas os batistas hoje já não fazem essa guerra contra as igrejas que professam digamos o continuismo professam a fé pentecostal também entre os prebiterianos você encontra líderes que são continuistas inclusive teólogos de ponta como Wayne Gruden não é e poderia citar aqui Hernandes Dias Lopes no Brasil e alguns outros que professam a fé reformada mas creem na contemporaneidade dos dois e digamos a liderança denominacional não cria problema com isso eu vou pedir permissão ao reverendo Hidauro para citar a própria igreja congregacional tem um segmento da igreja congregacional que adota o arminianismo tem um segmento da igreja congregacional que é continuista a igreja congregacional de Bento Ribeiro do venerando reverendo Amaury Jardim era uma igreja de um lado tinha os sessacionistas e de outro tinha lá os pentecostais e eu perguntava a ele eu era amigo dele sou amigo dele ainda porque ele não não morreu perguntava e daí reverendo ele falou ele dizia para mim meu amigo eu sei lidar com os dois grupos e mantenho os dois grupos e aqui a gente vive debaixo da graça do Senhor Jesus então o que eu prego é exatamente isso convivência não impor não querer fazer uma caça às bruxas nem de um lado nem de outro nós os nossos pontos de fé não diferem naquilo que é essencial diferem em questões digamos não essenciais em percepções diferentes eu não vou nem dizer que sejam desonestidades históricas mas as percepções são um pouco diferentes mas nos fundamentos nós professamos a mesma fé então por isso é que nós temos de entender esses fenômenos lidar com eles e não perder os nossos crentes agora se você é pentencostal deixou de descrer deixou de crer na fé pentencostal vá procurar o seu rebanho se você é reformado deixou de crer na fé reformada vá procurar o seu rebanho mas se você é pentencostal crê na fé pentencostal e também crê na fé reformada vamos lidar com a questão de maneira santa pacífica piedosa visando o bem do reino de Deus porque as maiores divisões surgem por causa de poder e surgem também por causa de divergências doutrinárias às vezes em pequenos pontos que podem ser absorvidos e resolvidos então em síntese para terminar em razão da hora essa é a minha exposição sobre o tema o encontro das tradições fé pentencostal e fé reformada obrigado pastor está me ouvindo bem? estou ouvindo bem eu não estou conseguindo por alguma razão abrir o vídeo estou tentando abrir o vídeo aqui e estou com dificuldade mas eu vou seguir aqui com as perguntas que foram feitas o vídeo abrindo o irmão vai conseguir me ver o assunto pastor muito interessante a gente tem gente do Brasil inteiro alunos inclusive do seminário como Paulo Norato por exemplo lá de Goiás mandaram um abraço também para a gente pastor Oswaldo Santos Oswaldo Santos está lá em Portugal foi presidente dos congregacionais no Brasil um grande abraço também pastor Oswaldo e muitos outros irmãos mencionados aqui localizar a pergunta a primeira delas o Natanael pastor Natanael Euxandai o nome dele Natanael Euxandai qual ensino teológico é mais desagradável é o termo que ele emprega ao evangelho o ensino reformado ou o ensino pentecostal eu creio que talvez seja o mais difícil de ser assimilado por determinada comunidade o reformado ou o pentecostal eu diria que em ambos os casos o ensino reformado em relação a fé pentecostal ele é mais difícil de ser assimilado até pela predominância do arminianismo por essa predominância que vem desde os tempos em que o movimento pentecostal marca o seu início com o movimento de Azusa embora haja movimentos paralelos e movimentos anteriores então por outro lado também no meio reformado existe a dificuldade de se aceitar digamos a fé pentecostal por esses aspectos pneumatológicos sobretudo talvez a gente precisa ter um refinamento dessa concepção dos dons porque para eles como eu já disse os dons são revelacionais e em sendo revelacionais então já não há mais necessidade de qualquer nova revelação porque o cano foi fechado e as escrituras são completas quanto a revelação de Deus para o homem então eu diria que a dificuldade ela é de ambos os lados de uma corrente aceitar a outra corrente perfeito pastor William Lopes qual a contribuição das redes sociais para o crescimento desse fenômeno no Brasil eu diria a contribuição é grande grande porque e aqui eu vejo que eu estou procurando evitar discutir teologia estou tentando traçar uma linha histórica como pediu o reverendo Hidauro a contribuição é grande porque as assembleias de Deus pela sua própria natureza pela sua própria estrutura pelo seu próprio modus operandi ela tem mais dificuldade de lidar com esse advento das redes sociais vamos só retornar à história em nossa igreja nós éramos proibidos de ter televisão antes da televisão éramos proibidos de ter rádio muitos cristãos foram excluídos disciplinados da igreja porque fizeram uso desses aparelhos que eram proibidos digamos que a a educação formal não era estimulada não era estimulada não vai nisso aqui nenhum demérito a assembleia de Deus ela vem de um segmento pobre digamos assim ela cresceu nos segmentos populares ela não cresceu na classe média e nem em meio a elite ela cresceu nos movimentos populares então a ideia que se tinha que não se precisava e até se interpretava aquele versículo ali de Paulo quando ele diz a letra mata mas o espírito o livro fica se interpretava como se fosse algo a ver com a cultura com a formação com a educação e principalmente com a educação teológica formal então nós nos tornamos refratários e nós não sabemos usar bem digamos as redes sociais como esses nossos irmãos souberam não estão sabendo usar então a influência é muito grande das redes sociais e dos nossos irmãos reformados na disseminação na divulgação da fé reformada maravilha pastor tem uma pergunta interessante aqui do Eitola Martini lá de lá de Toritama em Pernambuco paz do senhor sou de Toritama Pernambuco sou aluno de mestrado em ciências sociais da universidade federal ele coloca a sigla aqui não consigo identificar a sigla é uma federal lá da região do nordeste tenho pesquisado sobre o processo de pentecostalização do congregacionalismo a partir do movimento de renovação espiritual notei que os pioneiros renovacionistas assimilaram não apenas as crenças e práticas pentecostais como também o léxico pentecostal todavia as novas gerações de pastores tem se reencontrado com a tradição teológica reformada havendo declínio nas ênfases da renovação em que medida é possível para essas igrejas renovadas resgatarem a tradição reformada e manter a vitalidade pentecostal eu creio que talvez essa pergunta seja mais eu posso responder daqui a pouco porque ele fala da tradição congregacional é eu acho que essa pergunta é mais fácil ser respondida pelo irmão embora eu conheça um pouco meio congregacional de aulas aí da igreja em literói no seminário congregacional de literói que é um seminário de compreensão reformada mas como eu disse agora há pouco há segmento no congregacionalismo que adota a linha arminiana o senhor sabe disso então talvez é melhor o senhor mesmo fazer uma exposição e responder a esse querido irmão ele até posso inclusive depois indicar algumas obras para ele porque é o seguinte o Robson Cavalcanti escreveu um texto maravilhoso que é Cristianismo e Política já li o livro exatamente e lá ele conta em determinada quase no final da obra como aconteceram as renovações carismáticas dentro das igrejas históricas na década de 60 artista presbiteriana congregacional surgindo inclusive as denominações de versão pentecostal é uma obra que o Heitor pode adquirir caso já até não tenha lido e é bastante provável dele estar mencionando um segmento que tem lá no Nordeste que é muito expressivo os congregacionais da Aliança os congregacionais da Aliança saíram da denominação na década de 60 por causa da renovação carismática sim perfeito tornaram-se carismáticos adotaram até em algumas igrejas locais a Arpa Cristã e mais recentemente nos últimos 10 anos ou um pouco mais sob influência inclusive do Aurivan Marinho estas comunidades da Aliança congregacionais elas fecharam em torno da teologia reformada foi um movimento bem interessante digno mesmo até de uma boa pesquisa como o Heitor parece estar fazendo aí então eles são reformados definiram a denominação definiu em torno da teologia reformada são calvinistas mas se mantém nessa experiência carismática é um movimento muito interessante e vale a pena realmente estudar e depois o Heitor Aurevão Marinho é um grande pregador eu conheci lá quando estive na Consciência Cristã e é um líder expoente desse movimento lá no Nordeste exatamente então vai ser muito bacana a pesquisa do Heitor e parabéns pela pesquisa querendo depois o contato do Joelson Gomes por exemplo posso mandar que é um grande historiador lá da região da Aliança então parabéns aí pela pesquisa bem vamos lá André Luiz André Luiz que é da Assembleia de Deus sim conheço meu amigo André é muito querido André está sempre participando aí com a gente das lives sempre com perguntas pertinentes aí pastor Jeremias qual o seu prognóstico para os próximos anos o fenômeno vai estagnar vai crescer vai diminuir qual é a percepção o que o senhor acredita que vai acontecer rapaz difícil pergunta me fizeste André Luiz eu tenho dificuldade para identificar tendências mas se a gente for levar em conta como funcionam esses movimentos cíclicos eu acredito que o potencial de crescimento ainda é grande não é por quê porque se a gente vai tratar de literatura arminiana da defesa da soteriologia arminiana essa literatura já existe aí e não haveria tanto a acrescentar mas quando a gente trata da literatura reformada você tem aí uma quantidade enorme de autores que nunca foram traduzidos embora haja também entre os arminianos autores que nunca foram traduzidos e por senso de justiça por exemplo John Wesley foi um autor prolixo no bom sentido ele pregou mais de 40 mil sermões e escreveu mais de 400 livros então é uma produção fora de série mas o que se tem a dizer em relação ao arminianismo o que vai simplesmente ser repetitivo mas na área da fé reformada é como disse o revelão de Dauro no início a fé reformada não se limita apenas aos cinco pontos a tulipe ela é uma cosmovisão cristã para todas as áreas da vida então o campo é muito amplo a atuação do crente em todas e em diferentes esferas da vida como ele atua isso foi bem desenvolvido a partir de Abraham Kuiper a teoria das esferas ou seja a gente tem ainda um caminho muito grande pela frente de exploração para embora possa haver pressão contrária nesse sentido mas quem pode deter o mundo da internet quem pode a não ser que venha aí alguma lei do governo de censura coivindo a liberdade de expressão mas se não houver a internet é livre então o campo é vasto agora óbvio vai chegar um momento de platô de platô e provavelmente pode ser que haja um momento de declínio mas nesse momento na minha visão é maior do que alguns dizem que é tem alguns que tentam diminuir não isso aí não é nada isso aí é maior é maior eu estou acompanhando eu ando em todos os campos eu tenho eu tenho livre acesso em todas as áreas graças a Deus eu eu tenho esse senso interdenominacional até pelas pelas posições que eu ocupo então eu posso perceber que há ainda um baixo caminho pela frente se isso me permite além de tudo além de tudo além de ser maior do que às vezes se quer admitir tanto de um lado reformado como do lado pentecostal tem a ver também com os jovens muito jovens nessa nessa experiência carismática e reformada o que significa que o movimento o fenômeno ele tem longo prazo porque se alcança a juventude então você tem aí em tese um movimento de longa duração perfeito perfeito porque se fossem os idosos já estamos com o pé na cova exato eu ainda não não cheguei os 50 ainda eu sou dos 66 mata garota ainda tem muita coisa a fazer ainda 60 hoje em dia não é nada mas assim e corroborando o pastor que o senhor falou e o senhor tem uma andança até porque o senhor nesse momento do seu ministério o senhor está dedicado a essa atividade interdenominacional a esse trânsito de pregador aceitando os convites para lecionar para pregar para fazer conferência muito mais do que eu e o pastor Davis que estamos numa igreja local e o senhor tem portanto uma visão presencial privilegiada e nas ocasiões em que eu pude participar de alguns eventos a predominância nos congressos é de jovens de jovens e jovens universitários ou a caminho da universidade o que é muito bom pois como eu já falei representa uma vida longa no fenômeno e detalhe e como são universitários representa um segundo corte que é o refino do fenômeno o fenômeno fica refinado porque essa turma que está na universidade passa pela experiência de absorver a teologia reformada de ter a sua experiência carismática mas depois vai querer explicar o fenômeno o que significa que vem aí boa produção acadêmica nos próximos anos sim não tem dúvida não tem dúvida eu ainda na minha estou fazendo o mestrado o mestrado no Martin Busser em São José dos Campos vai pro látis vai pro látis vai pro látis tem que ir pro látis a hora que que ele que eu 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 reconheço porque vai ser em parceria com o Teological Reform Seminary lá nos Estados Unidos então quando tiver o diploma aí vai pro látis enquanto isso é livre mas o ponto eu quero chamar a atenção que o único velhinho lá sou eu Sim, interessante. Os outros lá são de 25 anos, 28 anos, 30 anos, 35 anos. Gente que tem aí uma caminhada longa pela frente. Com certeza. Vamos lá, Emanuel Rodrigo, na sua opinião, pastor, qual o líder pentecostal se destaca na história entre os reformados? Líder pentecostal se destaca na história entre os reformados. Eu diria que o que tem se destacado mais hoje, até porque tem obra publicada nesse sentido, que é um nome conhecido, eu diria que é o reverendo Walter McAllister. Ele se destaca porque ele é um líder de uma denominação, a Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida foi fundada por seu pai, Robert McAllister. Convém que se diga, inclusive, que o Robert McAllister, ele foi missionário de origem assembleiana quando veio para o Brasil. Sim. Veio para a Assembleia de Deus, mas não se adaptou aos costumes assembleianos e começou a obra de Nova Vida ali na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e ela se cresceu, se tornou uma igreja e se tornou a Igreja de Nova Vida. Depois teve a cisão com o bispo Oscar, mas aqui no Rio, quem é o superintendente, o bispo, é o reverendo Walter McAllister, de uma igreja de raiz pentecostal e que adotou a linha reformada. Então, estou falando de um líder de proeminência e de um líder de nome nacional. Exato. E primeiro teórico, né? Primeiro teórico do movimento do Brasil. E o primeiro teórico do movimento do Brasil, porque escreveu uma obra sobre o tempo. Exato. Com certeza. Pastor Nielson Silva. Nielson Silva é um querido pastor congregacional lá do Recife. Inclusive, ele pastoreia a Igreja Evangélica Pernambucana, que é uma das quatro igrejas fundadas pelo doutor Robert Ray de Cali. Cali fundou a Fluminense, fundou a Pernambucana, fundou a Igreja de Niterói, a primeira onde funciona o nosso seminário, e fundou a Igreja de Passatrés. Então, ele é o fundador direto dessas quatro igrejas. E o Nielson, portanto, passou de uma dessas igrejas históricas. E ele faz a seguinte pergunta, pastor. Como o pastor Jeremias enxerga a relação dos pentecostais... Pergunta complicada que ele faz, hein? Dos pentecostais com poder político, pastor no Brasil. Meu irmão, eu tenho um livreto aqui. Eu vou até pegar aqui, porque está à mão. Esse livreto, eu vou mostrar aqui. Eu escrevi. Ele faz parte de uma coleção lançada pela Consciência Cristã. E o tema dele é visão cristã sobre política. Quando o irmão menciona a questão dos pentecostais em relação à política, a gente entra aí num terreno pantanoso, porque há uma confusão do que significa o papel do cristão nessa esfera. A igreja não pode inibir os crentes, se eles são vocacionados, a igreja não pode inibí-los a exercer o seu papel na política. Agora, os crentes precisam ser políticos à luz dos princípios e dos valores do reino de Deus e dos valores da Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro ponto. Agora, indo diretamente ao ponto que o irmão menciona e dizendo de forma franca, direta, sem subterfúgios. Eu acho, aliás, acho não, eu creio, eu penso, que essa mineração entre líderes pentecostais e de qualquer outra denominação, com a política partidária e com o exercício de militância partidária, isso é danoso ao reino de Deus e não é o propósito de Deus para a igreja. Então, eu reprovo, não apoio. Por exemplo, estamos chegando aí à época de campanha das eleições municipais, quando as igrejas indicam candidatos à vereança, candidatos a prefeito e começam a usar o espaço da própria igreja, o que é crime, inclusive, é crime, porque é um espaço público, começa a usar o espaço da própria igreja para militar em favor desse candidato. Esse não é o papel da igreja. A igreja tem de ser voz profética e tem que ter o poder de confrontar o governante, confrontar, denunciar e, para que ela possa fazer isso, ela tem de estar comprometida com os valores e com os princípios do reino de Deus. Mas tem igrejas por aí, por exemplo, que chega a época da campanha, o candidato é conhecido pelo número tal, aí o pastor chega no púlpito e não pode fazer uma campanha explícita. O que ele faz? Oh, meus irmãos, hoje nós vamos ler o salmo, deixe-me ver até aqui um salmo para não errar no versículo, eu tenho aqui a Bíblia na mão, hoje vamos ler o salmo 75 e o verso 18. Lembrem-se, esse é o número do nosso salmo, e vamos todos os dias em nossas casas, enquanto estamos orando, vamos sempre nos lembrar do salmo 77, aliás, do salmo 77 e o verso 18. Salmo 77 e o verso 18. E no dia das eleições, não se esqueçam, vão para as urnas levando esse salmo na cabeça. Salmo 77 e verso 18. Houve uma igreja lá em Campinas que fez isso e o candidato, inclusive, eleito perdeu o mandato porque houve essa miscigenação do religioso, do sagrado com a política, com essa militância dentro do próprio espaço da igreja. Então, em relação a isso, não há nem o que discutir para mim. É que não dá para a gente aprofundar a questão da teoria das esferas, da atuação em todas as esferas da vida, como a Abraham Kuiper determinou. Mas eu tenho essa obra que é o único exemplar que eu tenho. Talvez em Campinas, na consciência cristã tenha, não é um livro acadêmico, é um livro simples, básico, para ajudar as igrejas nessa hora de orientação aos membros sobre como lidar com a política da igreja. Pastor Jeremias, o pessoal da PUC está com a gente, lá da PUC do Rio de Janeiro, e eles fizeram aqui um comentário. Cuidado com o Lattes. É o pessoal do Departamento de História. Que bom! Cuidado, cuidado. O Lattes agora, todo mundo revisando corretamente o Lattes. Tem que revisar. Tem que revisar. Emanuel Rodrigo, por que os pentecostais e os reformados não fazem mais obras sociais com tanta quantidade, como, por exemplo, na Igreja de Corinto? Bem, eu não posso falar pelos reformados. Eu posso falar pela Assembleia de Deus. O que acontece, por exemplo, em relação à Assembleia de Deus? Não dá para a gente medir, porque o nosso sistema é um sistema híbrido, onde, em certas regiões, funciona alguma coisa parecida com o sistema episcopal, em outras, alguma coisa parecida com o congregacionalismo. e, embora sejamos uma denominação forte, nós não temos uma unidade em termos agenciais, digamos assim. Então, é difícil eu falar de números aqui. É difícil. Não tem como falar de números. Mas eu conheço trabalhos sociais de muitas de nossas igrejas, que mantêm colégios de primeiro grau, colégios de segundo grau, lares, lares substitutos para crianças, órfãos. Agora mesmo, a nossa convenção, a CGADB, o Conselho de Educação e Cultura Religiosa, já criou a Rede Assembleiana de Educação, exatamente para, mesmo que haja autonomia nas igrejas, mas para que haja uma certa uniformidade na metodologia e também uma certa uniformidade nos objetivos e uma certa uniformidade nas ações para fazer crescer essa rede assembleiana de educação. Isso incluindo não só primeiro grau, segundo grau, mas também faculdades e universidades. Então, temos esse projeto em andamento na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Quem coordena esse projeto é o pastor Douglas Batista. Sim. Wesley Rocha Lemes, que é de tradição assembleana, pastor Jeremias, o senhor concorda que só recentemente os pentecostais brasileiros começaram a estudar a fundo a obra de Armínio? Até que ponto o pelagianismo e o semi-pelagianismo presentes, segundo ele, na Assembleia de Deus, contribuiu para que alguns jovens assembleanos rompessem com o pentecostalismo e ingressassem no meio reformado? A pergunta é muito boa, é excelente. Eu diria que o estudo do arminianismo na Assembleia de Deus é recente. Eu venho de um seminário assembleiano e eu não me lembro de ter estudado esse tema no seminário ou que isso fosse um assunto predominante no seminário. Eu não me lembro disso. E é um seminário que era um seminário de ponta na Assembleia de Deus, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. Então, o que se ouvia eram os espantados como ainda se ouve de ambos os lados. Uma vez salvo para salvo, salvo para sempre, isso significa que você pode viver do jeito que você quiser, ou seja, a interpretação equivocada dos conceitos, mas um ensino formal sobre o que é arminianismo e isso eu falo numa outra obra que está aqui perto, eu não posso apanhá-la porque senão eu vou ter que sair aqui da câmara. Ah, mas eu vou pegar rapidinho aqui. Um momentinho. Eu falo nesta obra aqui Reforma Ontem e Hoje e eu trato desses pontos porque o que havia e ainda há em muitas igrejas assembleianas e pentencostais se não o pelagianismo puro porque o pelagianismo põe toda a carga sobre o homem. O homem é capaz, é a teoria de Rousseau, o homem é capaz, o homem é bom por sua própria natureza, o que o estraga é o meio. Então, na ideia pelagiana, você tem capacidade em si mesma de se redimir. O semi-pelagianismo é mais ou menos aquilo que faziam os falsos irmãos. É assim que Paulo os identifica quando eles saem da Judéia, descem para a Ásia, chegam à Galáxia e começam a dizer olha, tudo bem, a cruz de Cristo, etc., mas ainda é preciso a circuncisão, tudo bem, a cruz de Cristo, etc., mas ainda é preciso cumprir os ritos mosaicos, ou seja, agregar penduricalhos à obra de Cristo como se elas fossem necessárias à salvação. Então, isso é o semi-pelagianismo e isso, de fato, predominou por algum tempo e ainda algumas outras igrejas, algumas igrejas, digamos, esse ensino predomina. Então, eu acho importante a descoberta das obras de Armin. eu acho importante que os pastores assembleianos leiam as obras de Armin. E outras obras que tratam do tema para perceberem que Armin está muito mais próximo de Calvino do que desse semi-pelagianismo que campeia aí em muitas igrejas. E aí, eu vou usar uma expressão de John Wesley. John Wesley disse o seguinte, o que separa a minha doutrina da doutrina de Calvino é apenas um fio de cabelo. Para ele usar essa expressão é apenas um fio de cabelo, ele está dizendo que a separação é praticamente nada. Então, por isso, é importante ler as obras de Armin até para conhecer e poder fazer um combate saudável, mas um combate justo e corrigir esses erros nas igrejas, porque muitos crentes se sentem oprimidos. Eu tenho um amigo médico em Teresópolis, aliás, tinha porque ele faleceu há pouco mais de quatro meses, mas quando ele era mais jovem, ele dizia para mim, Jeremias, quando chega no meu consultório, aquelas senhoras de coque, com aquelas roupas compridas e mangas compridas e não sei o que, eu já preparo o meu receituário de receita azul, porque elas costumam ter problemas, elas se sentem oprimidas e o que elas querem é tranquilizante. Por quê? Porque a igreja, ao invés de ser um lugar de abençoar com a graça, com a graça e merecida graça, ela se torna um lugar de regras e regras muitas vezes que aqueles mesmos que impõem essas regras não têm capacidade de cumprir. Fica uma coisa muito parecida com o parisaísmo. Então, houve, sim, por um bom tempo, uma predominância do semi-pelagenismo e ainda há hoje em muitas igrejas, por isso eu estimulo. Não quer ler A Fé Reformada, ok, mas ler as obras de Armínio até para você entender o que Armínio queria dizer com os conceitos que ele expressou. E ele mesmo disse sobre Calvino, isso está registrado, ele disse o que Calvino escreveu é quase que como se fosse uma profecia e no que ele escreveu não existe ninguém com mais habilidade do que ele para o que ele escreveu. Então, é para a gente perceber que as paredes somos nós que construímos. Existem muito mais pontes do que paredes e é por aí que a gente tem de caminhar. Perfeito. Nós estamos entrando, pastor, nas últimas perguntas, acho que são duas que ainda tem aqui. João Matheus Ferreira, João Matheus Ferreira, isso mesmo. Pastor Jeremias, o senhor vê alguma chance de avanço pleno em nível institucional do fenômeno reformado nas Assembleias de Deus no Brasil, mesmo com a explícita e influente resistência de grandes líderes da denominação? É uma pergunta que entra mais ou menos na mesma linha da pergunta feita pelo André Luiz. Como o irmão mesmo mencionou em relação aos jovens, ou seja, existe um campo muito vasto ainda pela frente a ser percorrido, mas esse processo de chegar à liderança e de haver mudança institucional, esse processo ele é muito lento. Ele não é um processo rápido para quem conhece estruturas denominacionais, essas pessoas sabem do que eu estou falando. Não é fácil você chegar e ir da noite para o dia tentar convencer que vale a pena a convivência, pelo menos, do que esse espírito belicoso. Eu sou a favor da convivência e não do espírito belicoso. Então, sobre esse prisma é um processo difícil, demorado, lento, lento, mas as gerações que estão aí nos seus 25, 30 anos, elas vão chegar lá. Os líderes de hoje que estão lá ocupando posições estratégicas são líderes que fizeram muitas mudanças que antes não eram possíveis. Exato. A gente tem que avaliar isso. Antes não eram possíveis, mas eles foram vencendo cada etapa, chegaram lá, estão ocupando posições estratégicas e estão fazendo mudanças que, para nós, já, digamos, são mudanças arcaicas, mas são mudanças que puderam ser feitas porque eles chegaram lá e ocuparam o espaço de outros que não acreditavam. Por exemplo, havia igrejas que não usavam nem a revista de escola dominical. Houve um tempo que nós não podíamos ter nem congressos de boa cidade. Era proibido. Então, a gente tem que considerar os avanços também. A gente só olha aquilo que ficou para trás e se esquece dos avanços. Há avanços, avanços muito preciosos e aqueles que estão na geração de hoje vão chegar lá também e vão esperar a contribuição que eles podem dar. Isso em relação à estrutura institucional. Perfeito. Tem uma pergunta que vai na mesma vibe da pergunta que acabou de ser respondida. Eu vou fazer só para que o colega que encaminhou se sinta valorizado no esforço dele em perguntar, mas entendo, pastor, que já está respondida com essa colocação. Será que veremos algum dia essa convivência? Será que veremos algum dia essa convivência, respeito e maturidade? Pois a cada dia vemos radicalização nos debates deixando de lado a visão do reino. É o William Lopes que faz essa colocação. Eu creio, William, que o pastor Jeremias já respondeu. É, eu respondi. E o que prejudica um pouco, sobretudo, essa radicalização, e não vai nisso no que eu vou dizer, nenhum demérito. É aqueles nossos irmãos que a gente chama de teólogos da internet, às vezes jovens, que leram um livro e já se acham os doutores, embora não tenham os seus currículos do Lattes. Olha o Lattes, gente. Olha o Lattes. Não tem tido se não tem o Lattes. Vai no Lattes. Mas se acham, os doutores já conhecem Calvino de cabo a rabo. Eu disse agora há pouco... Pastor Jeremias, a partir de agora, qualquer um que vier discutir qualquer assunto com a gente na rede social, a nossa pergunta é só. Você tem Lattes? Só discute se tiver Lattes. Eu disse agora há pouco que John Wesley escreveu mais de 400 livros. Sim. A minha pergunta, quantos livros eu li de John Wesley? Eu não vou perguntar desse jovem na internet. Quantos livros eu li de John Wesley? Dez livros? Se li dez livros, li muito. Vou citar outro teólogo, Calvart. Calvart produziu mais de 500 obras. Teólogo também profícuo, para não usar o pelo... Só a dogmática, só a dogmática de Calvart, só ela sozinha. Dez mil páginas escritas de teologia. Só a dogmática. Perfeito. Só a dogmática de Calvart. Você mencionou Banvink, e é um curso que vocês estão fazendo aí no seminário. Sim. A quantidade de obras produzidas por Banvink. Então, esses amigos nossos, leem um livro e já acham que dominam o assunto. eu vou ser honesto aqui. Eu, quando venho para uma live dessas, ainda mais hoje que me interromperam aqui com três chamadas telefônicas e caiu a live por duas ou três vezes, eu, quando venho para uma live dessa, eu venho tremendo. Os joelhos batem um no outro porque a gente tem responsabilidade no que estamos falando. Exato. Não é chegar assim e achar o rei da, para ser politicamente correto, o rei da cocada branca, preta, amarela. Não. A gente tem que ler. Eu passei dois, três dias lendo, estudando, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo, lendo, anotando, para poder tentar fazer um resumo aqui de 40 minutos de um tema que duraria aí um painel de três, quatro, cinco horas, se fosse o caso, ou até mais. Então, essa radicalização às vezes ocorre por isso. Exatamente, pastor. E a última pergunta, pastor, para a gente poder encerrar, vem do Fábio Pereira de Aguiar. Pastor, se um pastor assembleano, se declarar calvinista, ele sofrerá algum tipo de dificuldade dentro da denominação por parte da liderança? Veja bem, qual é a orientação que eu dou para os jovens? E é a que eu aplico. Eu não saio por aí pregando que eu sou um, digamos, adepto, ou que eu aprecie, ou que eu entenda que a fé reformada é, digamos, mais próxima da palavra de Deus. Eu não saio por aí pregando Calvino, Lutero, Wesley, ou qualquer um desses nomes, muito antes de essas minhas convicções se tornarem explícitas. pessoas, quem me conhece de perto, quem convivia comigo de perto, inclusive, na instituição, na CPAD, já sabiam das minhas posições, agora eu não preciso sair por aí, não é? pôndo uma melacia no pescoço e dizendo, olha, eu sou, não, não preciso, eu tenho uma Bíblia enorme com 66 livros, 27 no novo, 39 no antigo, para pregar sermão expositivo, não é? Sermões temáticos aí que o cara dá um texto, cita um versículo e dali a pouco ele está lá em Nazaré da Galiléia, ele é o filho da meada, não, sermão expositivo, sem precisar falar de, digamos, de escolas teológicas, digamos assim, não é? Então, aí eu vou falar aqui baixinho, há pastores assembleianos reformados que creem dessa forma, mas eles se mantêm inquietos na posição deles. Alguns deles eu conheço, convivo com eles, outros eu sei porque as informações me chegam, mas eles ficam na posição deles para não criar esse clima de confronto, esse clima de radicalização, esse clima de hostilidade, que é o clima que contribui exatamente para, digamos, a perda da piedade entre nós crentes em Cristo. Perfeito, pastor. É aquela coisa, eu gosto do termo encontro de tradições, porque na verdade é isso, são duas tradições que estão se dialogando e como falamos na introdução, eu até entendo um reformado que rejeite, um pentecostal que rejeite, entendo, mas a rejeição não significa que o fenômeno irá desaparecer, está aí, está posto no mundo inteiro, também no Brasil, eu pesquisei o movimento dos desigrejados, não adiantaria eu lá atrás dizer, não, isso não existe, não existe, há crentes que não querem mais congregar, ao invés de rejeitar aquilo, eu fui pesquisar, tentar entender e depois publiquei um livro. Eles não são, não podem ser chamados no sentido lato da palavra, de desviados, porque eles não se consideram desviados. Exato, então na verdade o que se pretende fazer é o seguinte, bem, o fenômeno existe, há comunidades aqui, eu me referi, nós temos uma assembleia de Deus aqui perto que é calvinista na sua confissão, para quem quiser fazer mestrado, doutorado na área de ciência da religião, porque seria a área, a área de pesquisa é a área da ciência da religião, que é a disciplina acadêmica que estuda o fenômeno religioso. E temos uma assembleia de Deus aqui que tem seminário, tem seminário estruturado já há muitos anos, toda referência teórica e teológica do ministério é a teologia reformada, nós temos aqui o projeto Água da Vida, que deu uma contribuição imensa também, parcerias com a editora Vida Nova, um público de neopentecostais que frequentam a semana teológica e muitos desses neopentecostais, uma vez expostos à teologia reformada, descobriram Nicodemos, Franco Ferreira, foram acompanhando, Irlandias Lopes foram lendo e hoje quando você senta com essa turma, não, eu sou calvinista, eu sou reformado e depois vai estudar teologia nos seminários, quer dizer, o fenômeno existe, ele está posto, concordando, discordando, existe. O que tem que fazer agora é estudar o fenômeno, tentar entender e como muito bem falou o nosso querido pastor Jeremias, estabelecer pontes, pois é a convivência harmoniosa que vai nos ajudar a evitar esse radicalismo que existe em tantas áreas e inclusive dentro da área eclesiológica, lamentavelmente. Pastor Jeremias, a nossa gratidão, queria deixar esse momento por você poder deixar as suas palavras finais, já quero convidar o pastor Davis, lamentavelmente não vou conseguir abrir o meu vídeo, tem algum probleminha aqui que está impedindo o vídeo de ser reaberto, mas eu já quero aqui dar a minha despedida, as minhas palavras finais, agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer ao pastor Davis, como sempre, o suporte e agradecer ao pastor Jeremias por ter dado essa aula para a gente. Eu que agradeço o reverendo Hidauro, também agradeço ao colega reverendo Davidson pela oportunidade de discutir o tema importante, relevante, atual, contemporâneo, necessário, eu até, eu já sugeri e vou sugerir aqui, deveria, deveríamos tentar fazer um painel com mais tempo e com pessoas de, com líderes de ambos os lados, cada um apresentando a defesa da sua tese e com réplica, talvez, e finalizando com perguntas do plenário, seria interessante a gente pensar num formato desse, não é? Eu deixo como... Tem projeto para escrever, pastor? O senhor tem projeto para escrever sobre o assunto? Eu tenho um projeto pronto e já estava até encaminhado em relação à editora, mas a coisa desandou um pouco e eu estou retomando com uma outra editora e é um projeto nessa ideia de ponte, se não de barreiras, não é? Muito bom. Na verdade, o rascunho desse projeto já está pronto, ele está pronto, é só desenvolver, mas é interessante, é um painel, quem sabe, e dá essa contribuição teórica também para compreender o fenômeno. Seria a segunda contribuição do tema no Brasil. Isso, isso. O irmão se lembra que a gente chegou a comentar sobre penconcostalidade. Eu lembro disso. está pronto aqui, seria por uma editora até conhecida, mas depois parou e eu preciso avançar com outra editora. E pedir desculpas aí, porque entraram aqui duas ligações aqui e na hora de desligar eu acabei desligando o áudio, o vídeo e isso não foi bom. Então, desculpas aí aos responsáveis pela live ao seminário e também aos que assistiram a transmissão ao vivo. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Suas palavras finais, Davidson. Muito bem. É uma gratidão da nossa parte ao pastor Jeremias e aqui nosso seminário congregacional de Literói. Estamos bastante felizes com esse tema e com essa participação. Então, estamos se encerrando por aqui. Um grande abraço a todos. Paz e bênçãos a todos nós. Amém. Um grande abraço a todos. a todos. a todos. Um grande abraço